Amores, hoje é feirinha do Shopping Valtier e a banca muito legal, que eu tenho certeza que vocês que me acompanham já conhecem. Beijo, li! Peças lindas, sofisticadas, peças maravilhosas que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então já vão deixando aí um like, se inscrever no canal e bora conferir. Olha só, gente, beijo, li! Já vou mostrar o cartãozinho pra vocês, mas antes vamos dar uma olhadinha. Esse conjunto aqui, olha, to you. Que legal, gente! Tem várias opções de cores, né? Temos modelos aqui também, hein? Já já eu mostro pra vocês. Olha só, esse outro conjunto, em linho, a calça, a blusa, o blaze, são três peças, mas vem de separado também? Também. Olha só, gente, também vem de separado. E esse aqui vem também separado? Sim, vem de também. Os tamanhos, amores, olha só, PMG e extra G, é bem legal, vai ter cores. Esse tá quanto? Esse tá 110 o conjunto. 110. Calça e 2. É estilo linho, né, esse twili? É tipo uma sarja. É uma sarja, que legal, gente, bem diferenciada aqui, olha. Vem com cintinho, com casaquinho. 110 o conjunto? Calça e blazer só. Calça e blazer, 110. 110. 110. E aqui o conjunto em linho? 110 também. 110 também. Calça e blazer só. Blusinha de baixo é opcional. Tá, calça e blazer, 110. A blusinha de baixo é opcional. É 30 reais a blusinha à parte. Agora, esse daqui em couro? Tá 65 conjuntos. Lindo esse conjunto em couro, gente. Eu amo couro. A saia está show. Com o cintinho, a blusa. 65 esse conjunto, olha. Vai ter P, M e G. Muito legal. E aqui você tem uma blusa com manga flare, né? Traspassada, que eu achei show. Tá linda. Com essa saia xadrez aqui, olha. P, M, G e GG. Linho natural. Linho natural. Aí vamos para o preço da blusa. 35. E a saia também 35. Olha só, gente. A blusa transpassada, linda, que eu amei. 35 reais. E a saia xadrez em linho? Natural. Linho natural. 35 também. Aqui nós vamos ter o conjunto em linho que eu mostrei para vocês. No tom de cru, né? Cru. No tom de cru. Isso aqui é uma saia? Sim, é uma saia de couro. Gente, que linda. Amei essa saia. Olha que linda, gente. Amei. Adoro couro. Ela tem umas pontas. Couro de renda. Que diferenciado. Gente, deixa eu só mostrar aqui melhor aqui, pessoal. Olha só, gente. Couro de renda. Vocês já viram isso. Ela tem um cintinho, olha, tamanho M. Ela tem umas pontas. Bem diferente. E é bem grossa, hein? Olha, bem grossa mesmo. Tem forro. Tem forro. Deixa eu só mostrar aqui, pessoal. Tem forro. Muito legal mesmo. Quanto tá essa saia? 50. 50 reais. E o cartãozinho Beijo Li. Tem o Instagram para vocês estarem aí seguindo. A loja tem o WhatsApp. Mas eu vou deixar todas as informações aí na telinha. Olha só, gente. Nesse conjunto aqui, ele vai ter xadrez, mostarda. Preta. Olha, vai ter o preto, o mostarda. E vai ter xadrez. E aqui são as peças em couro, né? Que você tem, que você trabalha. Bem legal. Top também. O top. Quanto assim o top? 25. 25 reais. Legal. Vai ter mais opções aqui, olha, de cores da saia, né? É, isso aqui é uma jaqueta de couro. Aqui é uma jaqueta, tá. Aqui é uma jaqueta. Tá quanto assim? 40. 40 reais, gente. Essa aqui eu amei. Essa aqui vai ter mais cores? É. É 40 reais. E esse aqui é um colete de couro. Sai 65. Colete de couro. Gente, olha só. Peça sofisticada. Puro luxo, gente. Eu amei essas peças de couro. O colete. Eu amei esse colete. Tá muito legal. Olha isso aqui, gente. Muito legal mesmo. No Instagram tem, né? Pessoal olhar melhorzinho, porque aqui não tá dando pra mostrar direito. Eu achei muito legal. Temos a nossa modelo aqui, a Poliana. Olha só, gente. Ela tá toda country, né? Olha só. Ela tá vestida numa saia em couro. Linda. Com uma blusinha também, com uma guia princesa. Tá show. É o mesmo look que a gente mostrou ali na manequim. No tom de marrom. Tá linda. Poliana, muito obrigada, amor. Eu achei muito bacana aqui a coleção da loja. As peças chiques, peças em linho, em couro. Peças aí sofisticadas. E o melhor de tudo, amor, isso com um preço bem bacana. Amores, ele faz envio por correio, por ônibus discussão, por transportadora. A partir de 5 pecinhas. Bem bacana, né? Deixa eu mostrar um pouquinho aqui, olha, do movimento da feirinha. Algumas partes estão mais movimentadas, outras não. Então voltamos aqui pra cá. Espero que vocês tenham gostado, amor. Deixa eu ver aí o curte e se inscrever no canal. Beijo, beijo.